Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola? Baixe já o aplicativo OneFootball, primeiro link na descrição. Vai pedir música no Fantástico outra vez E o Rodriguinho que veio pra somar estará a multiplicar O Cruzeiro do Mano está a destruir 100% na Libertadores a raposa está sorrindo Embalou esse trem o cabuloso, obcecado pelo tri Que era a Libertadores esse ano Estão jogando um futebol lindo Respeita o maior de Minas Tem que respeitar o Cruzeirão Que na Libertadores está jogando um bolão A torcida celeste é só alegria Com seu time a brilhar O Cruzeiro do Mano está a destruir 100% na Libertadores a raposa está sorrindo Embalou esse trem o cabuloso, obcecado pelo tri Que era a Libertadores esse ano Estão jogando um futebol lindo Respeita o maior de Minas Prorrogação Deixa o like E aí E aí E aí E aí E aí